Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E a outra pergunta é sobre blefarite, o que é, como acontece e quais são as causas? Doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, responde para todos nós. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Maita, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Nós vamos falar sobre blefarite e a pergunta é, a blefarite, o que é e quais são as causas? Blefarite é um processo inflamatório da pálpebra, na porção inferior e superior. Quando o paciente apresenta aquele risquinho vermelho, bem na base dos cílios ou em cima, quando tem aquelas casquinhas que as pessoas acabam tirando, ou quando o olho fica mais lacrimejando, com mais secreção, isso é a blefarite, o processo inflamatório da pálpebra. É comum mais em pacientes brancos, que moram em região onde tem muito calor, muito sol, né? Mais nos pacientes mais velhos, mas pode ocorrer nos jovens também. Normalmente os pacientes têm a queixa, doutor, tem uma caspa no meu olho, aí você vai ver, examina e é uma blefarite. Mas normalmente essa região mais avermelhada, tem essas descamações próximo aos cílios, tem coceira, tem lacrimejamento e secreção. E deve ser tratado, normalmente com a higiene. Muitos usam shampoo infantil. O shampoo infantil, o problema é que ele pode desidratar a pálpebra. Hoje nós temos produtos adequados para o tratamento e a preservação e a prevenção da blefarite. Então procure o oftalmologista para que possa ser orientado. Primeira coisa, a higiene palpebral e em alguns casos, quando estiver muito inflamado, passar pomadas anti-inflamatórias. Mas sempre com a prescrição médica. Então blefarite é um processo inflamatório da pálpebra, deve-se fazer a higiene, deve-se usar a medicação correta e o seu oftalmologista vai te orientar. Obrigado, bom final de semana, uma boa semana, fiquem com Deus, um abraço. Obrigada pela participação, doutor Claudio. Obrigada pela participação, doutor Claudio. Obrigada pela participação, doutor Claudio.